Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar A vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais vai voltar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mas nada separa os grandes amigos Olho o passado e vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver É um presente que eu tô dando Ele desenhou a imagem E aí E aí E aí Obrigado Obrigado Obrigado